e como fica a herança bilionária de Silvio Santos quem irá ficar com o que o que o homem do baú fez para dividir o patrimônio ainda em vida fica aqui comigo logo depois da vinheta que eu vou falar tudo sobre isso hoje hoje eu vou falar com você sobre um assunto que está dando o que falar nas redes sociais a herança bilionária de Silvio Santos estimada em 7 bilhões de reais ainda não foi partilhada vai haver inventário e agora como que isso vai acontecer bom fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre Silvio Santos a minha história com ele e como essa herança será dividida ou será que já foi bom recentemente o grande comunicador Silvio Santos me deixou além dele ser um grande ícone da TV brasileira e alguém que eu tenho como uma referência referência nos negócios não só nos negócios mas também é uma referência na na comunicação ele foi um empresário extremamente inteligente e eu vou te contar porque ele construiu um império e ele também pensou em cada detalhe de como esse império seria gerido depois que ele não estivesse mas aqui agora com sua partida muita gente pergunta como fica essa fortuna quem vai ficar com o que mas ele se preparou antes muito antes da sua partida para que todas as filhas e a sua esposa tivessem uma parte do seu patrimônio bilionário por exemplo Patrícia e Renata a salvo engano Renata as duas elas já estão há muito tempo a frente dos negócios na TV mas tem outras filhas que também trabalham na própria holding sim Silvio Santos ele tinha uma holding o grupo Silvio Santos ele era uma holding é tinham mais de 90 imóveis que eram administrados pela Cisã empreendimentos imobiliários e também mais de 30 empresas dos mais diversos setores com os médicos hotelaria imobiliário e muito mais como vocês sabem e vem aí constantemente aí no SBT eu sei que muitas vezes a herança ela pode parecer algo muito distante algo que nós só vamos pensar muito lá na frente e tem gente até que não quer nem pensar sobre isso mas a verdade é que um planejamento sucessório ou seja um planejamento do seu patrimônio é fundamental para garantir que nós tenhamos famílias cada vez mais fortes para que não só o futuro de gerações esteja garantido como também não tenho que pagar uma fortuna de impostos quando um dos seus parentes vier a falecer e foi exatamente isso que o Silvio Santos fez ele não esperou o tempo passar para pensar em como ele faria essa divisão do patrimônio pelo contrário ele se antecipou e organizou tudo enquanto ainda estava vivo e ativo nos negócios e como ele fez isso ele criou a holding grupo Silvio Santos também conhecida como GSS se você pesquisar você vai ver que existe inclusive uma página no link no LinkedIn do grupo Silvio Santos e para quem não tá familiarizado com uma holding tá chegando aqui no canal agora ainda não me conhece muito prazer eu sou Marcelo Benevich sou especialista em holding familiar e planejamento patrimonial e sucessório da família e eu vou te explicar hoje um pouquinho do que é uma holding familiar bom uma holding ela basicamente existe para controlar empresas ou bens gerir empresas ou bens no caso do Silvio Santos ele criou o grupo Silvio Santos que era a pré a peça central ali do seu Império essa holding ela centralizava aliás ela ainda centraliza e administra mais de 30 empresas que atuam em setores diversos mídia cosméticos de capitalização entre outros e entre essas empresas existe a Cisã que foi uma empresa criada em 1990 e ela é responsável por cuidar de todos os imóveis do grupo Silvio Santos e da família Abravanel mas por que Silvio Santos fez isso como eu disse Silvio Santos ele estava muito à frente do seu tempo e se você está gostando desse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal e também deixar sua curtida aqui embaixo me deixa também saber sobre o que você tá achando sobre esse vídeo Silvio Santos já era um homem muito à frente do seu tempo você imagina que se ele tivesse todo esse patrimônio no nome dele ele poderia sofrer uma ação judicial e todos esses bens estão aí em nome da holding se estivesse no nome dele esses bens eles poderiam facilmente ser atacados sendo que são várias empresas de diferentes segmentos e de diferentes grupos que muitas delas sequer se conectam de alguma maneira então Silvio Santos ele decidiu com muita inteligência separar o seu patrimônio pessoal do seu patrimônio empresarial ao mesmo tempo fazendo isso Silvio Santos também teve a brilhante ideia de economizar em impostos já que a tributação para pessoa física no recebimento de aluguéis ela é infinitamente maior do que a tributação que nós pagamos em pessoa jurídica então essa diferença ela pode chegar a 21 por cento mais de 20 por cento então muitas vezes famílias que me procuram aqui no escritório apenas com a economia em impostos ela já consegue arcar já conseguem a holding já consegue se pagar com essa economia em impostos ao mesmo tempo criando uma holding todas as filhas e a própria esposa elas passam a ser sócias dessas empresas e Silvio Santos ele soube muito bem dividir o patrimônio onde cada qual ficou com alguma coisa e ainda assim elas são sócias mutuamente de alguns negócios e recebem ali dividendos recebem ali lucro recebem ali salário como uma própria uma das filhas disse isso uma vez em um programa dele que ela é a partir do momento em que ela pisa dentro do SBT ela nada mais é do que uma funcionária salvo engano foi a que a gente falou sobre isso você é filha do dono eu não sou funcionária passou do portão para dentro essa funcionária você não é filha do dono não que você é funcionária funcionária quando você ganha por mês eu ganho esse mesmo salário ou faz uns 10 anos então meus amigos tudo isso só demonstra a inteligência a inteligência desse homem que tanto nos motivou tanto nos cativou e nos alegrou em nossas tardes de domingo então fica aqui a nossa homenagem ao homem do baú e a minha participação eu participei há muitos anos atrás você que ficou curioso eu vou deixar um trecho aqui do programa aparecendo ainda tinha cabelo naquela época então eu vou aparecer aqui de cabelo e aí eu vou deixar para você tentar descobrir que programa era esse e é isso que bom tá aqui com você de novo fico muito feliz em tá gravando novamente e e vejo vocês no próximo vídeo até mais